Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a polêmica da Cheyong do Twice. Se você tava ontem no Twitter ou nas redes sociais, você viu que essa polêmica estourou quando ela postou uma foto e depois ela teve que apagar e pedir desculpas. A gente vai falar sobre isso agora e você vai entender tudo o que aconteceu, por que que isso foi problemático, o pedido de desculpas e todas as reclamações que estão sendo feitas na internet. Se você acorda esse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like, comenta pra ele chegar em mais pessoas porque tem uma mensagem muito interessante aqui. A gente também tem uns disclaimerzinhos pra fazer. Muitos de vocês, na verdade, que estão no Twitter, que vão ver essa thumb aqui, vão já cancelar a gente por estar fazendo esse vídeo, ou por querer passar pano, ou por querer abafar isso, ou por achar que nós não somos nuances de verdade porque a gente só vem aqui comentar polêmica. Primeiro, esse canal é sobre K-pop, polêmicas e afins. Ele não é uma fã base de um grupo específico. A gente não tem que provar nada pra você. Se a gente é fã ou não dessa pessoa, você não deve nada pra gente. A gente também não deve nada pra você. Então, se você não quer que a gente faça esse vídeo, meus grande, infelizmente. Mas, pra você que tá aqui disposto a ouvir, que gosta do nosso trabalho, que sabe como é que a gente é, sabe que a gente empresta a nossa voz e a nossa plataforma pra diversas causas no K-pop. Quando a gente tem problema com racismo, gordofobia, homofobia, entre outras problemáticas, xenofobia e tudo mais. E não seria diferente dessa vez só porque é com um grupo que a gente ama muito. Então tá, gente. Disclaimer dado. Bora pro vídeo. Vamos começar a comentar o que que aconteceu. Bom, gente. Só pra relembrar o que aconteceu. Basicamente, a Cheon do Twice postou ontem nas suas redes sociais uma sequência de fotos com uma blusa com a estampa do Sid Vicious, que foi o baixista do Amanda Sex Pistols, com uma blusa com a sua... Todo mundo sabe que é o símbolo principal do Nas... O que agravou mais ainda essa situação foi que alguns dias atrás a galera já estava preocupada com algumas escolhas de guarda-roupa dos stylists pra Cheon, como numa das promoções de Set Me Free, em que deram pra ela uma blusa da QAnon. E é um grupo de conspiracionistas de extrema direita dos Estados Unidos que já cometeram diversos atos de violência com base nessas teorias da conspiração nas quais eles acreditam. E a galera já estava se atinando pra essas escolhas erradas do time de stylists da JYP, porque há não muito tempo atrás, no clipe de Young, Dumb and Stupid, do N. Mix, eles tiveram que fazer ali toda uma remodulagem, toda uma edição em cima da Ria One, porque ela estava usando uma blusa que não intencionalmente estava dizendo um palavrão muito grave na língua inglesa. Assim, como é que deixaram esses detalhes passar? A galera já estava se perguntando isso, porque muita coisa é errada. Então a gente sabe que não é escolha da pessoa o que ela vai usar nos stages, nos MVs. Isso é culpa, né, de quem é o time de stylists da empresa. Mas aí, quando é uma foto do acervo pessoal, do Instagram da menina, uma grife que ela comprou essa blusa, uma blusa rara, uma blusa dos anos 70, que ela teve que realmente ir na internet, pagar um valor alto, pesquisar pra achar, ou num garimpo lá, numa loja, na Coreia, enfim. Em algum lugar ela teve que realmente fazer um esforço consciente pra que essa blusa chegasse até ela. E aí ela coloca uma blusa com um símbolo que representa, talvez, a maior barbaridade que aconteceu na nossa história, na história moderna, principalmente se eu gostar de uma menina sul-coreana que vive num país que foi dividido a não muito tempo atrás por causa dessa mesma guerra. Não caiu nada bem com as pessoas e com razão. E logo que a galera expressou a sua indignação com esse post, a Chaeyoung apagou no Instagram e publicou um pedido de desculpas. Peço sinceras desculpas pela postagem no Instagram. Não reconheci corretamente o significado da sua a** estampada na camiseta que eu usava. Profundamente peço desculpas por não ter feito uma revisão minuciosa causando preocupação. Prestarei atenção absoluta no futuro para evitar que qualquer situação semelhante aconteça novamente. Sinceramente peço desculpas mais uma vez. Tanto a Chaeyoung quanto a JYP disseram isso em comunicado oficial, tanto em inglês quanto em coreano. Mas pra gente entender de fato a problemática disso, entender tudo que rolou, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro a entender esse movimento na qual todo mundo tem essa ressalva que é o Nas*****. Ele foi um movimento de extrema direita, político e social que se iniciou no final da Primeira Guerra Mundial e realmente se estabeleceu na Alemanha ao início da Segunda Guerra Mundial ao elegerem Adolf Hitler como chanceler alemão do Terceiro Reich. Também conhecido como Partido Nacional, socialista dos trabalhadores alemãos, o Nas***** foi responsável pelo holocausto que deu fim à vida de 6 milhões de judeus. além de perseguirem pessoas homossexuais, ciganas e negras também, nos campos de concentração. Então todo mundo que estuda história realmente entende o quão grave isso foi. Mas pra vocês entenderem também quem estava na blusa da Chaeyoung, a gente precisa falar um pouco sobre o movimento punk. Há um consenso entre diversos autores de que o punk teria surgido na Inglaterra na década de 70, em um movimento de ascensão dos conservadores ao poder e de recessão econômica, o que teria provocado desemprego e afetado sobretudo os jovens brancos pobres. Era um movimento de resistência, então para os punks vestir-se totalmente fora dos padrões era visto como um ato político de afronta, exibindo uma imagem que espelhava o grau deplorativo da sociedade. O cara que estava na blusa da Chaeyoung chamado Sid Bichas, ele era o baixíssimo da banda Sex Pistols e ele estava usando na blusa uma blusa com a sua a*****. Mas afinal de contas, por que esse símbolo estava ali? O punk britânico surgiu pra chocar, com aqueles cabelos meio supla, com aquelas roupas diferentes, cheias de spikes e tudo mais. Então eles usavam isso como forma de protesto. Eles usavam dos símbolos que maltrataram e subjulgaram tantas pessoas por tantos anos como forma de mostrar pra aquelas pessoas que ainda estavam vivas o que o ridículo e o tamanho da aberração que aquilo foi. Então era um ato político, eles não estavam realmente endorçando as práticas daqueles tempos e sim mostrando pras pessoas ainda vivas o quanto aquilo era absurdo de ter rolado. Por isso que eles usavam aquilo. E o Sid Bichas vivia exibindo blusas com esse símbolo estampado, mas nada representava os seus ideais, era apenas rebeldia, tanto que a namorada dele, a Nancy, era judia. Com isso também surgiu um grande nome na moda que, com certeza, foi uma das principais pessoas que esteve ali pelo movimento punk, que é a Vivian Westwood. Ela é um dos grandes nomes da moda e cultura pop mundiais, reconhecida pelo seu trabalho político e social dentro e fora do mundo da moda. Foi nos anos 70 que ela viu o movimento de resistência cultural punk nascer e ela se inspirou muito nisso pra criar toda uma linha de roupas que ficou muito famosa na época pra representar a revolta e o mundo punk. E ela era pessoalmente responsável pelo Sex Pistols, inclusive teve algumas letras de músicas pra eles, e ela era principalmente responsável pelo vestuário do Sid Bichas. Ou seja, ela era muito enfroiada nessa moda punk, ela é um dos maiores nomes da moda. Você vê que o movimento punk, ele era enfroiado em diversas coisas. A moda tava ali, o Sex Pistols, que realmente é a cara do punk inicial, a primeira grande banda, né, que estourou ao redor do mundo. Então era um movimento social, político, musical, que realmente viajou pelo tempo e espaço. E você sabia que até aqui no Brasil as bandas de punk que primeiro surgiram no cenário aqui também faziam uso desse tipo de vestimenta com esses símbolos? Por exemplo, Sepultura, você já deve ter ouvido falar dessa banda, que é uma das primeiras bandas de punk que realmente explodiu aqui no Brasil. Eles chegaram a dizer que eles usavam esse tipo de blusa que a Cheon tá usando por causa que eles eram muito fãs do Sid Bichas. Eles eram realmente muito inspirados pelo cara, eles usaram por muito tempo a sua a** nas suas vestimentas, só que depois eles perceberam que era coisa de maluco, né, que era coisa de gente doida. E depois de um tempo, o próprio movimento punk falou velho, já não faz mais sentido. As pessoas que iniciaram esse movimento já não estão mais aqui. A gente tá muito desconectada, desligada das pessoas que realmente eram vivas na Segunda Guerra Mundial, então não faz mais sentido. Agora só tá se tornando uma coisa insensível. Exato. Os próprios punks, né, começaram a perceber que era demodê, ficou pra trás essa prática e que já não era mais legal. Então nenhum punk atualmente usa esse tipo de símbolo nos seus vestimentas. E quem usa não é porque é punk, é porque apoia isso. E outro motivo também que eles deixaram de usar esse símbolo foi porque partidos de extrema direita estavam querendo recrutar vários desses jovens dos anos 70 pra fazer parte da sua visão política pra acreditar que eles concordavam com isso, quando na verdade eles não concordavam. Então eles começaram a perceber que aquilo tava meio estranho, tipo, não, não tá legal geralmente usar isso aqui, né. Tava meio de desencontro que eles realmente queriam pregar, eles não queriam ser vistos como aquilo, eles só queriam chocar, mas não tava dando mais certo. Caiu sim desuso. E depois de um tempo, as pessoas começaram a questionar se o Sid Vicious era realmente uma pessoa boa para se admirar, né. Afinal, ele foi acusado de assarar a sua namorada, a Nancy, foi acusado de vários maus tratos contra animais e diversos outros crimes. Então, apesar dele ser um rosto de um grande movimento, ele em si não era uma imagem muito boa de se ter como espelho. E depois disso que aconteceu, as desculpas foram feitas, né, gente. O post explodiu de forma negativa, a Tchê chegou a se desculpar com todo mundo, foi um post prontamente apagado depois que todo mundo ali começou a mostrar sua indignação. Só que assim, a galera começou a puxar da memória outros incidentes também de cancelamento com meninos do Trials, quando a Sana comentou ali do Império Japonês. Ou quando colocaram na mão da Tchê e uma bandeira de Taiwan não foi nem ela que escolheu e a galera da China se revoltou por causa da guerra entre Taiwan e China. Então, as meninas, quando tiveram que vir à frente, elas tiveram que vir com comunicados extensíssimos. A Tchê, inclusive, viveu um filme de terror aos 16 anos, praticamente se mostrou ali como uma prisioneira em um quarto escuro lendo um comunicado em chinês, clamando por perdão da nação chinesa por um crime que ela nem tinha cometido, mas tinha sido imputado a ela. E aí a Tchê realmente faz uma coisa muito pesada e ela só vem 15 minutos depois com um comunicado de três linhas. A galera não engoliu direito isso. E a opinião da galera se dividiu muito depois que esse pedido de desculpa foi publicado. Muitas pessoas acham que ela deveria fazer um pedido de desculpa maior, mostrando o seu arrependimento de fato e mostrando que ela tirou um tempo para pensar e refletir sobre suas ações. E, gente, todo mundo sabe das problemáticas da Segunda Guerra Mundial do Nazão e como isso impactou o mundo. Ela tem 24 anos, ela com certeza sabe, não tem como dizer que ela não sabia o que era aquele símbolo, porque todo mundo sabe. Quando você é jovem e às vezes não teve contato ali direto com o que aconteceu, as pessoas esquecem um pouco dessa problemática de tudo o que aconteceu na história. Então, às vezes, é importante, sim, a gente, né, como pessoas jovens que não vivemos naquela época, tirar um tempo para poder estudar um pouquinho, relembrar esses problemas, porque às vezes a gente estudou na escola e realmente esqueceu do impacto que tudo isso teve. Sim, e também, gente, a gente não viveu, a gente imagina os horrores, porque o ser humano é levado a imaginar essas coisas por empatia. Mas se você não estava lá de fato, você identifica que fica uma dor muito desconexa às vezes? Tipo, a gente, nossa, Marino, ela deve ter sido foda enquanto você come um McDonald's no conforto da sua casa? Você não entende de fato. Então, assim, uma menina igual a ela, que é membro de um dos maiores girl groups da história, que tem uma plataforma, ela sempre vai ser famosa. Mesmo se ela fosse retirada do source agora, ela sempre vai ser a Chia Young, ela sempre vai fazer parte de um grupo que fez muito sucesso. Então, às vezes, quando a gente tem esse tipo de plataforma, a gente não tem mais que parar de falar certas coisas só para não querer dar close errado. A gente, de fato, tem que querer procurar estudar, tipo assim, vamos pegar isso aqui como um feedback. A galera está muito revoltada. Eu achei só que eu tinha comprado uma blusa legal e tirado uma foto. Eu não fiz nada de mais, eu não sou Hitler. Por que a galera está tão puta? Vamos tentar entender? Vamos realmente ir atrás do porquê que a galera está puta? Porque é isso que uma pessoa com o tamanho de uma plataforma igual a dela tem que fazer. A gente, como pessoas que têm uma plataforma muito menor do que a do Thrice, eu tento entender todo dia por que, tipo, eu tenho que ser antirracista. Mas deixa eu entender direitinho o que os negros passam que eu, como mulher branca, nunca vou entender. Deixa eu entender direitinho o que pessoas trans passam que eu, como pessoas cis, nunca vou entender. Porque eu não quero não só dar close errado para não ser cancelada na internet. Sim, eu não quero ser cancelada na internet. Mas eu não quero dar close errado porque eu quero genuinamente entender o porquê daquilo. Quero realmente ser uma pessoa boa para merecer essa plataforma que foi me dada por causa do meu talento, por causa do meu trabalho, por causa da profissão que eu resolvi escolher. Então é exatamente isso que a Thrice deveria fazer. Às vezes, se afastar um pouco, ficar um pouco longe da mídia e realmente pegar para estudar e entender de fato todas as problemáticas e por que foi tão errada ela usar essa blusa, porque ela simplesmente vem com um pedido de desculpa que não mostra isso ou não estudar ou só falar gente, ó, foi mal, errei aí, não é o suficiente para o tamanho do erro que ela cometeu. Não é o suficiente para o tamanho da plataforma que ela tem também. A gente, quando tem uma plataforma desse jeito com grandes poderes, tem grandes responsabilidades, a gente realmente tem que, tipo assim, entender direitinho por que a gente nunca mais tem que repetir aquilo. E não só não repetir porque ficou programado, a gente é um robô, porque a gente sabe que agora esse tipo de erro ela nunca mais vai cometer porque ela tomou o rajadão, ninguém gosta disso, é horrível ser cancelado da internet, a gente sabe bem. Só que a gente sabe que o comunicado que foi emitido 15 minutos depois de uma bomba explodir não deu para ela o tempo suficiente para ela assimilar que ela não tem culpa de não entender totalmente internalizado como uma pessoa que tem 80 anos hoje entenderia o nazismo. Mas já que isso aconteceu de cair no colo dela, ela tem pura obrigação de passar a entender como se uma pessoa de 80 anos ela fosse. Exatamente, todo mundo que acompanha o Twice, todos os fãs e todo mundo no mundo inteiro que gosta de K-pop e acompanha, merecem que ela venha com um pedido de desculpas sinceros e merecem ter certeza de que ela não vai cometer esses erros. Não é porque ela não quer ser cancelada, mas porque ela verdadeiramente estudou e entendeu a programação. E não quer dizer que o pedido de que agora não foi sincero, mas é que foi sincero dentro de um recorte que ela ainda não mensurou ou entendeu porque é impossível. Ela não conseguiu estudar em um dia tudo isso. Nem a gente conseguiria. A pessoa precisa sim de tempos, de sentar com alguma pessoa pra explicar a ela. Ai, mas eu não quero ficar sem mamãe. Gente, mas é isso, ela tem que se aprofundar mais nas coisas até pela plataforma que ela tem, porque até nós teríamos se a gente tivesse uma plataforma dessa. Onde a gente tá agora que já achamos absurdo, não seria o suficiente imaginar ela. Então assim, é isso, a gente estende uma graça de entender que a gente tá muito removido dessa situação, mas não o suficiente pra gente, tipo assim, só não dar close errado porque a gente não quer dar close errado. Eu genuinamente quero entender por que que eu não, tipo assim, por que que é o racismo e por que que eu tenho que combater isso e não só pra ficar bem na internet e várias coisas sucessivamente e principalmente esse tipo de coisa que foi, tipo assim, foi o maior episódio terrorista da nossa história moderna. Então é isso, gente. A gente quer saber inclusive a opinião de vocês, o que que vocês acham que deveria acontecer daqui pra frente, o Twy's tá entrando em uma turnê mundial, o que que vocês acham que tem que ser feito, enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Comenta aqui, por favor. Um beijo. Um beijo. Tchau.